Que saudades eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta como eu Como é bom meu Deus morar Assim num primeiro andar A contar vindo do céu Do céu O meu quarto lembra um ninho E o seu teto é tão baixinho Que eu ao ir para me deitar Abro a porta em dom discreto Digo sempre senhor teto Por favor deixa-me entrar Que saudades eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta como eu Como é bom meu Deus morar Assim um primeiro andar A contar vindo do céu Do céu De manhã salto da cama Ao som dos pregões de alfama Trato de me levantar Porque o sol meu namorado Rompe as frestas do telhado E a sorrir vem me acordar Que saudades eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta como eu Como é bom meu Deus morar Assim num primeiro andar A contar vindo do céu Do céu Do céu Do céu Do céu